Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Mesmo com a decisão do presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, de anular a votação que autorizou a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o presidente do Senado, Renan Calheiros, não interrompeu os trabalhos na casa. Vamos falar com o repórter Ricardo Carandina, que está no Congresso Nacional e tem mais informações. Carandina, boa noite. Como é que estão os trabalhos por aí? Bem, Jaime, a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de não acatar a decisão do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, provocou muita discussão no plenário do Senado. O presidente interino aqui da Câmara dos Deputados declarou nula a sessão em que os deputados votaram pela continuação do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. E ele pediu ao Senado que enviasse esse processo de volta aqui para a Câmara dos Deputados para que seja feita uma nova votação do processo. Renan Calheiros disse, negou esse pedido e disse que não poderia aceitar porque ele não pode interferir no conteúdo dos discursos dos deputados. Na verdade, o pedido ou a declaração de nulidade da sessão por Valdir Maranhão, ele não considera o conteúdo dos discursos das manifestações dos deputados durante o voto, mas sim o fato de ter havido encaminhamento de votação, que é aquela situação em que o líder do partido diz para os parlamentares da bancada se eles devem votar a favor ou contra. De acordo com senadores da base aliada, essa situação é proibida por lei numa situação, numa votação, como a votação do pedido de impedimento. Eles dizem, inclusive, que existe uma jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos que também não está de acordo com a prática do encaminhamento de votação por considerar que o órgão que julga numa situação como essa do impedimento deve ser imparcial e que esse encaminhamento de votação estaria contra essa imparcialidade. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também alegou o critério da extemporaneidade. Isso é, o processo já estaria no Senado há muito tempo, muitas ações já teriam sido feitas sobre o processo lá, muitas deliberações já teriam sido tomadas e não seria possível agora interromper o processo no Senado. De acordo com a senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná, não há que se falar em extemporaneidade ou em processo em recurso fora do tempo, porque, de acordo com ela, o recurso da Advocacia Geral da União, que gerou essa decisão do presidente interino da Câmara, foi apresentado dentro do prazo, no dia 25 de abril, portanto, oito dias depois do julgamento do pedido de impedimento no plenário da Câmara. De acordo com ela ainda, na primeira sessão, na primeira reunião da Comissão Especial, que foi instalada lá no Senado para avaliar o pedido de impedimento, ela mesma, a senadora Glaise Hoffman, pediu ao presidente daquela comissão, o senador Raimundo Lira, que enviasse um ofício aqui para a Câmara dos Deputados, solicitando informações sobre o julgamento desse recurso da Advocacia Geral da União, recurso em que a Advocacia Geral da União apontava irregularidades na sessão e pedia a anulação dessa sessão. E foi respondendo a esse pedido, portanto, que Valdir Maranhão, o presidente interino da Câmara, declarou nula essa sessão e pediu de volta aqui para a Câmara o processo. A sessão, a entrevista coletiva, que estava prevista para ocorrer às quatro horas da tarde, com o presidente interino da Câmara, acabou atrasando e está sendo realizada neste momento aqui na Câmara dos Deputados. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Congresso, bom trabalho para você. A presidenta Dilma Rousseff participava de uma cerimônia do anúncio da criação de novas universidades no Palácio do Planalto, quando soube dessa decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados. Tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. E acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, um, que é difícil, dois, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Nós temos pela frente uma disputa dura, uma disputa cheia de dificuldades. Mas peço encarecidamente aos senhores parlamentares e a todos nós uma certa tranquilidade para lidar com isso. Vai ter muita luta, vai ter muita disputa, muita. O líder do governo no Senado também comentou a decisão do deputado Valdir Maranhão. Para o senador Humberto Costa, esse é o primeiro passo para anular o mérito no processo de impeachment. O primeiro passo para que nós possamos, quem sabe, até anular definitivamente, inclusive, no mérito. Quais são os próximos passos? Ainda passa pelo plenário da Câmara ou o Senado vai dar seguimento? Nós vamos analisar o que diz o regimento da Câmara e a Constituição. Pelo regimento da Câmara, em cinco sessões, haveria uma nova votação e aí nós teríamos condição de trabalhar para mudar aquele placar. E também pode haver um entendimento de que nós possamos recorrer ao Supremo para analisar o mérito e, quem sabe, até a suspensão definitiva. Já o deputado Paulo Pimenta entende que haverá questionamentos no plenário da Casa e também na Justiça, mas que com essa nova decisão será possível barrar o impeachment. Isso deverá ter questionamento no próprio plenário contra a decisão do presidente. É provável que existam demandas judiciais. É preciso também saber como que o Senado vai receber. Agora é evidente que ela traz um impulso muito grande naqueles que estão mobilizados em todo o Brasil, denunciando o golpe e reacende uma convicção que, através da mobilização e da resistência, é possível barrar esse golpe. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou agora à tarde, numa entrevista coletiva, sobre essa decisão do deputado Valdir Maranhão. O presidente interino da Câmara Federal acolheu diversos argumentos apresentados pela AGU. Na entrevista coletiva, Cardoso afirmou que a petição com os questionamentos foi apresentada à Câmara dos Deputados dentro do prazo. Ele disse também que na sexta-feira da semana passada se encontrou com o Valdir Maranhão para saber da resposta a essas questões apresentadas pela AGU. E disse que, caso não houvesse uma decisão, iria judicializar a matéria, podendo encaminhar até os questionamentos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um outro encontro teria acontecido no domingo à noite. E o deputado Valdir Maranhão teria dito ao ministro Cardoso que iria tomar uma decisão, mas não disse qual decisão seria. Toda essa reviravolta no processo de impedimento ocorreu durante a cerimônia de anúncio da criação de novas universidades e institutos federais de educação tecnológica. Na cerimônia, no Palácio do Planalto, o ministro Aloysio Mercadante, da Educação, falou sobre os legados do governo Dilma no setor. Duas heranças que ficam muito importantes e é um legado que jamais vai poder ser apagado da história do Brasil. Primeiro, presidente, o Plano Nacional de Educação, com 20 metas, 156 estratégias, que estabelecem grandes metas ambiciosas. É verdade que a meta 20 não está totalmente resolvida, que é o financiamento da educação, especialmente a educação pública, mas ali também a senhora deixou uma grande contribuição, que foi a vinculação dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal. O PNE orienta toda a política educacional. 26 estados já elaboraram o plano estadual, 22 já sancionaram as suas leis, 5.561 municípios já elaboraram os seus planos municipais e 5.509 municípios já sancionaram o PNE. Portanto, é a política que destina a todos os entes federados as prioridades e as metas que devem ser perseguidas. Queria também destacar um outro legado do seu governo, a Base Nacional Comum Curricular, que nós tivemos mais de 12 milhões de contribuições para discutir currículo no Brasil. Tivemos mais de 700 audiências públicas, mais de 306 mil participantes desse processo. Nós incluímos dois temas novos que a história do Brasil devia olhar com muito mais atenção. A história da África e a contribuição da matriz afrodescendente e a história indígena no país que tem 305 etnias e 174 línguas. E essa diversidade é muito rica e tem que estar na escola e tem que ser valorizada. E a mudança muito importante que fizemos no ensino médio. Nós vamos ter um ensino médio mais flexível, mais aberto. Quatro áreas temáticas que apontam para 13 estratégias de formação técnica profissional. O nosso currículo do ensino médio vai ter muito mais ênfase ao ensino técnico profissional. Nós ficamos por aqui, mas voltamos em instantes com a inauguração do novo terminal do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O avião presidencial acaba de chegar ao local. Daqui a pouco começa a cerimônia. Outras informações do governo federal você confere daqui a pouco, às sete da noite, nas rádios de todo o país, com a voz do Brasil. E às oito da noite, aqui na TV, no jornal NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do governo federal. Música Música